Olá pessoal, beleza? Eu me chamo Keitson Souza e seja bem-vindo para mais um vídeo. Pessoal, vamos entrar aqui na casinha da Escola do Anoçar, mas antes do vídeo começar direitinho, eu queria pedir para você deixar seu like aí que é muito importante, então já avalie seu like aí. No final do vídeo, se você não gostar do vídeo, pode dar o dislike ou tirar seu like, beleza? Mas dá o like agora que ajuda bastante. Olha só nossas cordoninhas aqui, todo mundo bem tranquilo, olha só, bem mansinhas. Vou colocar comida aqui para elas, olha só quem está ali, olha só quem está ali meio escondidinho. Deixa eu pegar ali com essa coisinha fofa. Esse aqui é o Tico, tá? Olha só o Tico. O Tico é o último patinho que nasceu aqui, está bem bravinho ainda, olha só a coisinha linda. Esse aqui é o Tico, o último patinho que nasceu, coloquei ele na pata. É o Tico, ele fica no quintal, na casinha das cordonas a maioria das vezes. Eu coloquei dentro dele de Tico, né? Porque ele é um Tico de gente, ou na verdade um Tico de patinho. Olha só, coisinha mais pequena. Então eu chamo ele de Tico, o Tico está meio sujinho porque ele estava na lama, tá? E ele veio para cá. Vou colocar o Tico no chão porque a gente tem uma ração para dar para ele, olha só. Ele que está meio independente agora. Coloquei ele na pata, porém ele não ficou com ela, tá? Ele gosta mais de ficar no quintal sozinho, estica a vida louca. Vou pegar a ração pessoal, vou pegar a ração aqui para dar para eles, tá? Vou balançar um pouquinho aí no chão. Vou pegar a ração aqui. A ração já estava aqui em cima. Só peguei ela aqui para... Só coloquei ela aqui rapidinho para a gente poder colocar aqui. Enquanto eu gravava, olha só as cordas rinhas. Já viu já? Vou colocar aqui. Já já o Tico vem para cima também. Olha essa, meu Deus do céu. O patinho entrou com tudo aqui, pessoal. O patinho entrou com tudo. Moço, você não pode ficar aqui não, moço. Olha só. Esse aqui dá um prejuízo na ração. Você não tem noção como é que ele come rápido. As outras cordas não dão tempo de comer, olha só. Vou tirar ele daqui porque senão as cordas não vão conseguir comer direito. Ele está bem grandão, mano, olha só. Esse patinho aqui cresceu muito rápido. Assim que nem os outros irmãozinhos dele. Deixa eu tirar ele daqui. Deixar as cordas comendo. Olha só a coisinha mais linda. Cadê o Tico? Olha só, pessoal. Deixei as cordas comendo aqui. Os patinhos já entraram, tá? Eu me encabulo porque os patinhos conseguem entrar e as cordas não saem, tá? Eu não sei por onde os patinhos entram. Mas eles entram, todo mundo aqui dentro na hora que eu coloco a ração. Olha só. Está todo mundo ali. O Tico que também já está ali também querendo comer. E a corda aqui só de olho. Elas não estão muito com fome não porque eu coloquei comida de manhã para elas. Aí os patinhos comeram. Aí eu coloquei novamente agora. Mas olha só, está bem cheio aqui. Vou tentar pegar o Tico. Ah não, o Tico correu. Eu ia colocar ele aqui na ração. Mas ele prefere ficar aí, tá? Então vamos fechar aqui e vamos prosseguir com o vídeo. Vocês conheceram o Tico aí agora? Então vamos prosseguir. Beleza pessoal, vamos dar um passeio agora aqui na casinha dos Nagasaki, tá? Tem algumas coisinhas para a gente fazer aqui hoje, muito importantes. Então vamos entrar aqui. Não estou levando alimento nem nada. Só vamos entrar aqui para dar uma atualizada rapidinha. E para mim fazer algumas coisinhas, beleza? Olha só como é que está todo mundo. A Nanica está aqui comendo um milhozinho. Fechar aqui. Olha só a Nanica aqui comendo um milhozinho. Deixa eu ver aqui. A nossa Brahma está enorme. Já já vou tirar ela daqui, tá? Porque ela está ocupando bastante espaço. E olha só o nosso galinho. Esse galinho aqui estava doente, pessoal. Separei ele por um tempo, tá? Depois que ele se recuperou, coloquei de volta. Mas ele ficou doente por um tempo. Nosso galinho Nagasaki aqui, todo charmoso. Todo na postura aí de galã. Coisinha linda. E temos aqui uma senhora muito bravinha também. Que está ali no canto com o seu pintinho. Olha só. Essa galinha aqui, pessoal, é muito brava. Você não tem noção. Ela é muito brava. A Nanica, que é a galinha mais brava daqui, tá? Que é a mais brava dos Nagasaki que está aqui. A Nanica não é Nagasaki, mas ela é a mais brava. E ela apanha dela, tá? Eu fico com dó da Nanica às vezes. Quando a Nanica estava brigando com os outros, eu não sentia dó. Mas depois que começaram a bater na Nanica, eu fiquei com dó. Por isso eu vou tirar ela daqui. Na verdade, não é por isso, tá? É porque eu vou colocar outra galinha aqui. E a outra galinha que vai entrar aqui também é bem brava. É menos brava que essa, tá? Mas ela é brava também. E as duas com certeza ia dar muito atrito. Então eu vou tirar essa pequenininha daqui. Vou colocar ela na casinha dos Nagasaki com o seu filhinho, tá? Para a gente poder adicionar outra galinha aqui, beleza? A galinha arrepiada com os pintinhos. Vou fazer um teste com a galinha arrepiada. Vou colocar ela aqui para ver como é que fica. Para ver se os pintinhos evoluem mais. Eles estão crescendo bem. Mas eu creio que se colocar na terra, eles vão evoluir bem melhor, beleza? Então a gente vai tirar essa pequenininha daqui. Mas primeiro, olha só. Temos aqui a nossa gigantesca, a nossa brama, tá? Eu comprei bem pequenininha ela. Ela toda mirradinha. Estava bem feinha no início. E agora ela evoluiu bastante. Está bem linda, tá? Em vista do que estava antes. Ela está bem bonitona. E ela está entrando em postura agora. Então eu vou soltar ela no quintal, beleza? Para ela ficar com as outras galinhas maiores. Vou pegar ela aqui agora. Essa coisa linda. Para a gente poder soltar ela aqui. Acho que eu vou só abrir o portão ali. Deixar ela sair. Não, eu vou pegar ela mesmo. Que fica mais fácil, né? E eu coloco ela onde eu quero. Deixa eu pegar ela aqui. Olha só, pessoal. Como é que ela já abaixa. Olha, está em postura. Está querendo se divertir um pouquinho no quintal. Então eu vou pegar ela aqui. Com calma aqui. Ela está bem pesada também, mano. Está muito pesada. Muito linda. Pensei que era só pena a galinha branca. Mas não, essa aqui está bem pesada. Vou levar ela aqui para o quintal. Vamos ver se ela vai conseguir se adaptar bem. As outras aves, tá? Vou levar aqui com calma. Sem pisar em ninguém. Tem muita criança aqui no quintal. Meu Deus. A criança que eu falo é patinho. Sabe, pessoal? Vamos colocar aqui. Olha só. Coisa linda. Está bem grandona, né? Como eu falei para vocês, ela chegou bem feinha aqui. Nosso galinho ganizé como é que fica perto. Não tem nem tamanho, mano. Olha só. Ele fica querendo pegar a nossa galinha brama. Ele que não fica preso com os ganizés porque os outros ganizés beliscam ele, tá? Ele é muito pequenininho ainda. Apesar de ser um galinho já formado, ele é bem pequeno. Então, por isso que eu deixo ele solto aqui no quintal, tá? Olha só. Esse galo aqui, pessoal. Esse galo cinza aqui, maiorzinho. Ele é do amigo meu, tá? Já doei ele para o amigo meu. Só falta ele vir buscar. Olha só. Ele é um garnizézinho bem compridinho. Então, está aí. Nossa brama, tá? Agora a gente vai pegar a pequenininha. Nosso peruzinho também está aqui. Coisinha mais linda. Vamos pegar a pequenininha e vamos levar ela para a casinha dos garnizés também. Beleza? Deixar a nossa brama aí curtindo um pouquinho o quintal. Essa coisa linda. Muito linda. Tá, pessoal. Voltei aqui. Peguei o pintinho. Olha só quem está bravo, mano. Brava demais a conta. Peguei o pintinho dela aqui. Ela não gostou de jeito nenhum. Mas a gente tem que levar ela, tá? Vou levar ela para a casinha dos garnizés. Como eu disse para vocês, eu vou colocar outra galinha aqui. E as duas, se ficaram no mesmo local, com certeza vai dar briga. Então, eu vou levar ela para cá. Está bem nervosa. Bem zangada porque eu peguei na criança dela. Meu Deus do céu. Calma, senhora. Calma. Vou te levar, tá? Você vai ficar calma? Vamos lá, então. Levá-la aqui, pessoal. Vamos fazer aqui uma pequena viagem. Até o outro galinheiro. Levar o pintinho. O pintinho dela também está aqui, pessoal, tá? Estou segurando a câmera e o pintinho dela está em cima. Coisinha mais linda. Você podia ver, não dá para ver, mas... Confio em mim que está a coisinha mais linda de se ver. Deixa eu tentar abrir aqui com o pé, né? Porque as mãos estão ocupadas. Vou colocar ela aqui no chão, agora. Nova moradora, velha moradora. O cara já estava aqui antes. E vamos descer aqui o pequenininho. Olha só. Olha os galos como é que fica. Está o senhor Galo Zé e esse galinho cinza. O outro arrupeado, infelizmente, ele está brigando muito com o senhor Galo Zé. O senhor Galo Zé é um galinho velho já. Então, não dá para os dois ficarem juntos mais. Beleza? Mas olha só que galinha arrepiada linda que tem aqui. Galo Zé só de olho. Cada dia mais lindo, tá? Está desbotando um pouquinho o amarelo das penas dele. Olha só, a galinha já subiu para ali. Já subiu para ali com o pintinho, tá? Vai demorar um pouquinho até se adaptar com as outras galinhas. Mas não tanto, tá? Ela já morava aqui antes, então as outras galinhas já estão acostumadas com ela. Se fosse nova aí, é que era um problema. Olha o senhor Galo Zé. Está desbotando um pouquinho o amarelo das penas dele. Está ficando velhinho já. Nós temos também ali no canto uma arrepiada linda, jovem, tá? Está entrando em postura agora também. Então, a gente tem aí muitas galinhas para tirar muitos pintinhos lindos ainda. Olha só a nossa brama querendo voltar para a casinha. E aí, senhora? Você não gostou do quintal, não? Você quer ficar preso aí, mano? Não, fica no quintal. Vamos entrar aqui novamente, pessoal. Vamos entrar aqui novamente. Para mostrar para vocês como é que ficou aqui sem as galinhas, tá? Ficou bem mais tranquilo. Bem mais espaçoso. Olha só, os galinhas bem mais soltos. Nosso galinho e nosso galinho, tá? Então, vamos buscar a pequena arrepiada dos seus filhotes agora. Vamos colocar ela na terra. Eu quero ver como é que vai ser. Eles vão ficar na terra. Beleza, pessoal. Vamos aqui agora no galinheiro principal, tá? Vamos ver a arrepiada. A arrepiada. Arrepiada. Vamos ver aqui os seus pintinhos. Olha só. Coisinha mais linda. Eles nunca viram terra. Na verdade, já viram. Mas nunca pisaram na terra, ciscaram ou banharam de terra. Então, eu quero ver como é que vai ser a reação deles quando eu colocar ele lá na casinha dos garnizés, dos nagazakes, tá? Olha só. Todo mundo aqui de olho. Já chega de ficar aqui nessa casinha de madeira, né, cara? Já chega, né? Está ruim demais aqui. Olha só. Todo mundo já está alimentado. Então, eu vou mudar isso para lá para ver como é que eles vão ficar. Eles vão reagir à terra, tá? Olha só. Estão bem evoluídos já. Esse aqui é um galinho. Olha só. Dá para ver que é um galinho. Coisinha mais linda. Esse franguinho também. Nosso mestiço de sedosa com não sei o que ainda. Ainda não descobriu com que ele é misturado. Mas está a coisinha mais linda também. Nosso mestiço de brama também está ali. E olha só. A peninha do pé dele está bem grande já, mano. Olha só. Coisinha mais linda. Os pintinhos estão bem evoluídos. Aqui lá do cantinho lá. Cadê? Olha a nossa galinha arrepiada. Coisinha mais linda também. Está trocando de pena agora. Chocou. Trocou de pena, viu? Se eu tiver uma galinha que está com as penas bem feias, é só colocar para chocar que elas trocam de pena. Aquilo ali é o mais arisco. Ele não gosta de chegar muito perto de mim, não. Ele corre logo, tá? Mas enfim. Está todo mundo aqui. Hora de levar todo mundo. Eu vou levar a primeira galinha. Olha só que coisinha mais linda. Esse galinho aqui está muito lindo, mano. Estou doido para ver como ele vai ficar quando estiver grande. Então vamos levar a primeira galinha, tá? Tem ração aqui para eles. Olha só. Vou pegar ela aqui. Vou levar primeiro ela. Porque se eu levar os pintinhos, eles não vão ficar lá, tá? Não vão ficar piando. Pode até fugir por uma brechinha. Então eu vou levar essa senhora aqui primeiro. Vamos lá. Fazer novamente uma viagem aqui. Ela está balançando bastante o pescoço, mano. Geralmente elas ficam bem paradinhas. Essa aqui não. Está bem estressadinha. Vamos abrir aqui, pessoal. É bem difícil abrir com o pé. Então é isso. Vamos colocar ela aqui no chão. Para a gente poder pegar os pequenos dela. Como ela fica aqui, ó. Depois a gente vai trazendo os pintinhos um a um. E eles vão ficando com ela. Ela já está acostumada a ficar aqui já. Já coloquei várias vezes aqui ela com pintinhos. Olha só o galinho como é que fica já. Já fica de olho já na nova moradora. Bem galão, cara. Então é isso. Vamos deixar ela pegar os pintinhos. Tá, pessoal? Eu peguei aqui. Ou cheguei aqui. Vamos pegar esse pintinho aqui logo. Que ele é o mais manso, tá? De todos. Ele que é o nosso queridinho mestiço de Brahma. Também não sei com qual galinha. Mas vamos colocar ele aqui. Abriu aqui no abonete com o pé. E olha só. Primeira vez dele na terra. A perninha chega e está limpa. Vamos pegar os outros agora. Pessoal, vamos pegar agora esse pequenininho aqui. Também é o mais manso. Vamos pegar ele e o irmãozinho dele, tá? Tá, pessoal? Peguei os dois aqui agora. Vamos levar eles para a casinha agora. Um pintinho conseguiu fugir, mano. Pulou. Vou ver se ele vem para cá sozinho, tá? Ele está apiando bastante. Vamos colocar esses dois aqui. Porque o outro... Vamos ver se eu consigo pegar o outro depois. Samsung. Olha só. Tem três agora. Falta só mais dois. Beleza? Olha só. Já estão ciscando já. Primeira vez na terra. Já já. Está todo mundo feliz aí. Beleza, pessoal? Vou levar esse último aqui, tá? O outro pintinho conseguiu chegar lá sozinho. Então vou levar esse aqui agora. Mais mansinho. Olha só. Deitadinho, tranquilo. Sem nenhum movimento brusco, né? Porque ele sabe que está indo para um lugar melhor. Vamos colocar ele aqui agora. Porque os outros pintinhos já estão bem... Bem... Bem ativos aqui na terra. Quero ver como é que vai ficar todo mundo agora. A galinha está bem feliz. Tinha um tempinho já que ela estava presa. E ela estava doida para sair. Olha só. Está beliscando aqui agora. Creio eu que agora eles vão ter a evolução melhor, tá? Porque quando eles ficam na terra assim, eles ficam mais felizes. E comem mais também, né? Porque a galinha fica ciscando. Tirando alguns insetos, minhocas. Então eles acabam comendo mais também. Então vamos deixar ele aqui agora na casa dos Nagasaki. Espero que eles tenham uma boa evolução, tá? Principalmente os pequenininhos aqui que eu estou doido para ver como é que vão ficar. Esse senhorzinho aqui também. Mexiço de C12. Aquele ali está meio arisco ainda. Está meio... Está meio estranhando o local. Mas enfim. A galinha já está sapateando. Já já eles... Eles caem na terra também e vão ficar todo mundo junto ali banhando de terra. Beleza? Então é isso. E aí E aí Música Música Então pessoal, já se passou um tempinho que eu trouxe a galinha para cá Agora eu vou dar uma cenoura ralada aqui para eles, vamos ver se eles comem A sapatinha está cada dia mais linda Estou admirado, coisinha linda Ela não gosta muito da minha presença Meu Deus, que tristeza, a gente cria desde pequeno Quando cresce fica assim, todo mundo rebelde Então vamos entrar aqui pessoal para ver se ela come a cenoura Como eu disse para vocês, já todo mundo... Meu Deus, quase não sai, está todo mundo adaptado Vamos colocar aqui a cenourinha para ver se ela come Olha só Não me diga que você vai fazer essa desfeita com a cenoura que eu ralei Colocar aqui para um chão, acho que ela está estranhando Olha o pente está briscando Mano, vocês não vão querer a cenoura que eu ralei Deu maior trabalho, vocês vão fazer essa desfeita comigo Não acredito não Mas enfim pessoal, eles não vão querer a minha cenoura Deu muito trabalho para ralar, ninguém quer a minha cenoura Mas eu vou deixar eles aí agora Vamos finalizar o vídeo por aqui Eu espero de coração que vocês tenham gostado Foi um vídeo um pouquinho menos curto que os outros Eu postei um vídeo de meia hora, de 20 minutos Esse aqui vai ser menorzinho um pouco Mas eu espero de coração que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa aquele like aí Se você não deixou até agora Mano, eu não acredito que você não deixou o like até agora Deixa seu like aí que é muito importante E me motiva bastante a trazer mais conteúdos para vocês Então deixa o like aí que é muito importante Se você não é inscrito no canal também Se inscreva, mano Vem fazer parte dessa família que está crescendo a cada dia mais Tenho certeza que a gente vai chegar em um nível bem alto nesse canal ainda Então é isso, se inscreva Até a próxima Tchau, tchau E fique com Deus Tchau Tchau